Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula. Você que investe para longo prazo, faz swing trade, day trade. Essa é a abertura do nosso mercado, direto ao nosso gráfico semanal. E olha aí, rapaz, sequência, gráfico semanal positivo. Vamos acompanhar o dia de hoje, o dia de ontem, o dia para o alto, rapaz. Estamos nos afastando da média, viu? 60 minutos, mercado colado na média, cada bolinha dessa aqui uma sexta-feira. Olha aí, mercado para o alto, dá uma olhada no índice ontem. Difícil de colocar dinheiro no bolsito. O dólar, mais uma semana difícil para o dólar que está perdendo suporte do semanal e pode mergulhar, viu? Agora, nós vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas oportunidades. Mas primeiro, que bom que você está por aqui. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde o nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda, de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula, é sempre aula. Deus abençoe. Perguntaram se é uma gravação? Não. Todos os dias o amigo Dom faz, rapaz. Dando uma passada nos percentuais do dia. Está aqui para você. As ações se destacaram ontem na ponta comprada. CSNA3, 9,49. E as ações se destacaram na ponta vendida. Com o Gual 4, descendo 4,62. Lá fora, a gente tem o S&P 500, levemente negativo dentro da estabilidade. E o petróleo, brand futuro negativo, 0,23. Aqui você tem um filtro das ações que se destacam no diário, no semanal, no mensal, desde o início do ano, um ano corrido e três anos. Esse filtro está aqui, olha. No nosso grupo Metas e Limites, no Telegram de graça para você. Junto com a informação de relevância e o video short de SLC com linha verde, que saiu agora às 7 horas da manhã. Dá uma passada por aqui. Para fazer parte do nosso grupo, o link está na descrição de todos os vídeos e um botão na página vídeos em domb3.com.br. Página vídeo. Voltando para o nosso gráfico, nosso mercado. Começando o nosso vídeo de hoje com o LJQQ3. A pedido de vocês, a ação vem tentando fazer retomada no gráfico diário. Olha aí, rapaz. Não está longe da média. 60 minutos. R$4,90. É aqui que desperta o pessoal da ponta comprada. Vibra. 22,22. Agora, CSMG3. Copasa. O amigo Dom avisou. Olha, rapaz. Escapou da média. Vai entrar aí o pessoal da ponta vendida. Entrou. Tem correção. Se a correção acelera, continua ganhando dinheiro pessoal da ponta vendida. Se para por aqui e o mercado continua para o alto romper. O R$19,59. Aí entra o pessoal da ponta comprada. Temos agora Embraer, que já deu compra. R$19,01. Quem está comprado, cuida. Quem está de fora, vai precisar aguardar. E Petri4, que o pessoal está comprado também. Vai cuidar. E o pessoal que está de fora, vai esperar um pouco, viu? Vale. Tem o pessoal comprado no R$71,82. É hora de aguardar. Hoje o pessoal do Day Trade vai tentar operar a Vale. Mas como ela tem muitos gaps, fica muito difícil. A ponta comprada, R$7,666. Vai por aqui. E a ponta vendida, aqui, rapaz. R$7,542. Mas se abre em gap, aí não adianta nada, rapaz. CRFB3, R$11,09. Continua valendo. Faz aí o seu bom estudo. Muita prudência no dia de hoje. Se você tem interesse em evoluir na leitura no gráfico, encontrar no mercado as suas melhores operações, conseguir resultado, considere fazer a nossa mentoria. Chama nesse número, WhatsApp, uma mensagem de texto. Valor da mentoria, R$250. O investimento que você faz em você. Vídeos gravados e privados, exclusivos, que você vê a hora que puder e quiser, dentro do período da mentoria, em um grupo no Telegram, onde eu te dou o suporte. Não perde a sua oportunidade de investir em você e acelerar o seu aprendizado. Me chama por aqui. Vamos juntos, sempre. LREM, Amarvada, Apeversa, 14,09, rapaz. Quem bateu na compra por aqui? Olha aí, rapaz. Já bateu o primeiro, o segundo alvo. Stop acima da entrada. Dinheiro no bolsito. E agora é cuidar da operação. Amigo Dom, quero comprar o rompimento desse topinho aqui. Dá para comprar, rapaz. Um pouco mais arriscado, mas dá para comprar. Você pega a máxima aqui, olha aí. 14,81, faz o quê? 14,83, coloca aqui 3, coloca um verde aqui bem adensado e marca aqui, vai colocar a direita. Pronto, está marcado para você. Faz aí o seu bom estudo. Agora, CVC B3, R$3,37. É aqui que desperta o pessoal da ponta comprada. Perdendo o fundo aqui, entra o pessoal do Day 3 na ponta vendida. Prudência, viu? Agora, Mitre, R$4,19. O amigo Dom está de bandeja entregando para você os melhores estudos, rapaz. Esse aqui chegou a estar positivo. 14%. Aqui é só proteger e deixar andar. Você já botou o primeiro e o segundo alvo no bolso? Você vai sair da operação porque não saio nunca mais. Enquanto estiver para o alto e estiver positivo, vou cuidando dessa parcial que está no bolso, rapaz. Vai aprendendo um pouco mais a cada dia. BBAS3, Banco do Brasil, R$51,76. É máxima das máximas. E o pessoal da ponta comprada está de olho por aí, rapaz. Muita prudência. Se rompe dentro do horário do operacional, não tem conversa, não. O pessoal da ponta comprada, a de sumos. E RBR3, sua gata, sua linda, sua bonitona, está dentro do caixotão, vendendo excelentes operações. Mas agora a gente tem que aguardar um pouquinho. Porque se sobe aqui, é topinho mais baixo. E se perde aqui, vem o pessoal da ponta vendida também. Colocar um dinheiro no bolseto. Tem que ter calma. A bolsa dá dinheiro nos dois movimentos. Para cima, para quem compra. Para baixo, para quem vende. Aqui é a ação em tendência de alta em todos os tempos. Mensal, semanal, diário, 60 minutos. Então está mais fácil ganhar dinheiro na ponta comprada. Mas alguns movimentos dão dinheiro sim na ponta vendida. Então, paciência por aí. Dona Oi, rapaz. Olha aí a Dona Oi. Chovendo no molhado. 0,69. Vai entrar aqui o pessoal da ponta comprada, querendo colocar um dinheiro no bolseto. Vamos ver se hoje ela ganha fôlego. Com o mercado fazendo essa linda retomada, a Dona Oi está descolada do mercado. Não acompanhou esse movimento. Claro, preço segue lucro. Está todo mundo de olho na empresa. O pessoal do Oba Oba desapareceu. Cadê aqueles 100 canais que faziam vídeo de Oi todo dia, rapaz? Com notícias maravilhosas. As notícias que iam resolver o mundo. Que a Dona Oi ia valer mais que a Tesla. Cadê esse pessoal, hein? Onde é que eles estão? Vai pelo gráfico que você vai melhor, viu? Sem Oba Oba. Agora, Brap 4 e olha aí, rapaz. A máxima, R$31,37. Ação que gosta de andar de lado. Claro, paga dividendos. Aqui no gráfico diário, você pode ver que ela fez um movimento longo, num caixotão e está partindo numa perna só. E perna bonitona para o alto, viu? Mais de 29%. O que fazer aqui, amigo Dom? Foi sem mim, deixa aí. Se você está comprado, cuida. Se está de fora, não tem operação técnica por aqui. O melhor é aguardar, viu? Muita prudência. Deixa aí o seu like no vídeo, faz um comentário. Seguimos juntos sempre, se Deus quiser.